Já são quatro idosos do albergue São Vicente de Paula que morreram por complicações da Covid-19. Dois dos idosos que estavam internados no Hospital das Clínicas morreram no final de semana. Um no sábado e o outro no domingo. Dois seguem internados. Um está em estado grave na UTI. Dos 70 moradores do abrigo, 54 foram contaminados com a doença. Eles seguem isolados com sintomas leves da Covid-19 e são acompanhados por uma equipe médica. De 20 funcionários que testaram positivo, 15 já se recuperaram e voltaram ao trabalho no prédio que é higienizado diariamente. Quatro idosos receberam alta. Eu creio que essa semana já tudo se normaliza. Aí só mantendo os critérios de segurança e de proteção dentro da instituição. Durante esses dias o albergue chegou a fazer uma campanha de doações. Agradeço toda a população pelas doações, principalmente pelas orações. O que nós passamos durante essa semana, a experiência que vivemos, eu creio que foi coisa do outro mundo.